Bem, outra vez estou de volta aqui com mais um vídeo Um vídeo que quero dedicar ao irmão William Ferreira Que também é um irmão que se interessa por músicas clássicas, evangélicas Que posta vídeos de hinos evangélicos de cantores Inclusive tem um site, se não me engano, baixar ceder gospel Irmão William, o intuito deste vídeo é mostrar os meus LPs que eu prometi para você, repetidos Que nós podemos estar fazendo uma troca, né? Mas é como eu já disse, pode ficar um pouco difícil devido ao preço Porque aí onde você está, se não me engano, em São Paulo, por Tocantins Que aqui eu tenho mais ou menos, eu contei, eu contabilizei 62 LPs É um peso muito grande E vindo de lá para cá, os seus e eu mandar os meus daí para aí Eu acho que fica mais de 100 reais ou fica um pouco caro Mas é uma quantidade boa de disco, a gente tem que ver para pesquisar também, né? Eu vou conversar com você pelo Face Eu vou procurar me atualizar lá, vou levar eles E saber quanto é que custa, se nós formos fazer negócio Como é que nós vamos fazer? Eu vou lhe mostrar por esse vídeo os meus LPs E você vai ver Aí os que você gostar, você me fala E eu quero que você faça também um vídeo Ou me mande no meu Face Ou poste também no Youtube e me mande o link do vídeo Tudo bem? Ok? E desde já também Um pouco até que mal educado Quero também saudar os irmãos com a paz do Senhor Que está vendo esse vídeo Também o irmão William Ferreira Que dedico este vídeo a você, né? Bem, eu vou mostrar meu primeiro LP repetido Eu acho que eu tenho uns dois repetidos desse Fora o que eu tenho aqui Antônio Lopes, princípio Antônio Lopes, princípio Deixa eu ver se ele é o da capa É, esse aqui está na capa Antônio Lopes, princípio Segundo, esse LP é muito bom Da gravadora Bandeira Branca Lídia de Assis Segura na mão de Jesus Veja como ela estava muito linda, né? Jovem ainda Esse LP é muito bom Segura na mão de Jesus Outro Osé de Paula, bastante conhecido Sem ovelhas Repetido também Esse do Osé de Paula, ele não está relado Mas ele chia um pouco Porque devido ao dono dele, ele não tinha muito cuidado Ele tem muitos ciadinhos a mais Mas a gente ouve Tranquilo Aqui, ou uma raridade Repetido que eu tenho ele, ó Laurinha A Grandeza do Meu Deus Gravadora Deus e Amor Da nossa irmã Já de saudosa memória Araci Miranda Irmã do Missionário da Miranda Tem o outro LP aqui Da Gravadoras Novas de Paz Esses são os repetidos Que eu estou mostrando Pastor Sebastião Alves Só o Senhor é Deus Pense no LP Bom Como já disse A gravadora Nova de Paz Ela tem um estilo muito bonito Os sons Os arranjos do zino É muito bonito Muito bem tocado Esse LP é muito bom Você irá gostar dele Inclusive ele tem na internet Para baixar Se não me engano No site Flux Full Tem um site na internet Para baixar Você bota lá Flux Full E é muito zino lá Muita raridade Lá tem para baixar Esse aqui é outro De Antônio Lopes Aquele primeiro que eu mostrei Repetido também Em princípio É Temos aqui Valdomiro Silva O Grande Prêmio E seu filho Salatiel Santos Da gravadora Cânticos dos Miríades É Temos aqui outro De Valdomiro Silva Cantem Comigo Muito bom Esse LP também São os repetidos meus Essa cantora aqui É do Maranhão Inclusive ela é dona Da Livraria Doce Maná Na Rua Ceará Em Imperatriz do Maranhão Cantora Iris Razões Razões Sublimes Ou melhor Sublimes razões Esse LP é bom também Temos aqui outro dela Um LP muito bom também Um clássico dela O céu é muito lindo Cantora Iris também Aqui temos um clássico de André de Paula Da gravadora Deus é Amor Travessia do Mar Vermelho Muito bom Esse LP Temos aqui outro de Malakias do Cavaquinho E Ana Lúcia Esse meu irmão É só a capa aqui Na realidade O LP é deles Mas é outro lançamento Não é o LP que diz aqui Amor de Pai E está um pouco relato O LP que tem aqui dentro É Encontro com Deus É outro LP E está um pouco relato Não vou mentir Não vou enganar Ele já fala desde já Que é para o irmão Não ficar confundido Mas ele toca Tem alguns relatinhos Esse aqui é outro repetido De Sebastião Alves Só o Senhor é Deus Mostrei ainda agora pouco É porque eu tenho LPs repetidos até de 3 4 Só do mesmo lançamento Aqui tem um De Gedivaldo Calixto Muito bom esse LP A morte de uma igreja Jesus somente Jesus LP muito bom Aqui acompanha a sua escolha Verinha E também aparecida E quarteto GCS Neste LP É muito bonito Esses hinos Aqui nós temos outro LP Que não é Na realidade Esse aqui é só a capa Porque a capa original Eu não tenho Esse aqui é Lourde Anny Mas é só a capa O que está aqui dentro É o LP Está bem conservado Da gravadora GCS É o Evangelho Cantado Alceu Pires Veja bem Alceu Pires Aquele LP de 1973 Que ele canta Aquele No Mundo Te Colocarei Os irmãos que conhecem Hinos clássicos Sabe do que eu estou falando Aqui nós temos Cecília de Souza Só entra lavado Esse LP também é bem conhecido Tem na internet para baixar Aqui temos da cantora Estherzinha Vou transmitir Vou transmitir São LPs Para troca Aqui é só o LP mesmo Leila Praxedes Falando com você Só o LP Não tenho a capa Mas está Bem conservado Este LP Aqui é só a capa também Saulo Cristo e eu Mas o que está aqui dentro É a cantora Mara Dalila E o LP O nome dele é Amor Esse aqui é o LP Das Irmãs Falavinha João Viu a Cidade Está bem conservado Também este LP Esse aqui é só a capa Grande prêmio Mas o que está aqui dentro É do cantor Salatiel Santos Tudo tem seu tempo Aquele LP Que ele gravou também Aqui temos um LP De Laura Lemos Ou Laurinha É uma raridade também Não tem na internet Para baixar Meu Deus e Eu Muito lindo Esses hinos Temos outro LP aqui Da gravadora Júbilo de Sião É de Milson Rodrigues Amor Infinito Aqui é só a capa Lourival de Freitas Escaro de Jacó Mas o que está aqui dentro É Eu seguirei ao meu senhor Aquele LP dele É Temos outro LP aqui Um antigo também Balançou aqui Tira o pé por favor Está balançando a tela aqui Aqui nós temos também Este LP aqui é Valores a serviço do senhor Um LP bem antigo também Da gravadora Deus e Amor Tem a Geu Pereira Luiz Castilho E outros E outros Aqui temos lugar da oração Mateus e Ensa Irmãs Falavinha Acordes de Jerusalém Com a banda da Assembleia de Deus Gravadora Califórnia Esse fundo musical aí é o acordeonista E organista Zezinho Coloquei aqui bem baixinho Só para servir de fundo mesmo Aqui temos conjunto Novo Alvorecer Conjunto vocal e instrumento Gravadora Califórnia Aqui uma raridade da gravadora Deus e Amor Cícero Nogueira Chama-me Senhor LP muito bom Esse LP Estava novinho aqui né Cícero Nogueira Aqui o cantor Raimundo Souza Ó Jerusalém Gravadora Júbilo de Sião Imperatriz Maranhão Aqui um LP Saudosa Lembrança De Argel Pereira Gravadora Estrela da Manhã Aqui um LP De Célia Da Silva Toca-me Senhor Gravadora Novas de Paz LP muito bom também Aqui um LP Também raríssimo De Valdomiro Silva Salmo 91 Gravadora Doce Harmonia Temos um LP Também da gravadora GCS Saída do Egito Sulamita E Damares Tem para baixar Na internet Esses LPs aí né Aqui temos Nilson Amor Profundo Gravadora Júbilo de Sião Este LP A primeira faixa Do lado A e lado B Não está boa Por quê? Porque ele tem Uma zonulação Já da segunda e diante Do lado A e lado B Estão todas boas Aqui temos Do Celestial O Divórcio De uma Conheça dupla Bem conhecida No Brasil A primeira faixa Do lado A ou E B Se não me engano Está estragada Só ela também Deixa LP Aqui David Neres É só o LP também Não tem a capa Gravadora Júbilo de Sião Aqui Valdomiro Silva Cântico da Liberdade Está em bom estado Este LP Gravadora Bandeira Branca Aqui temos Valdomiro Silva Sinais de Alerta Muito bom este LP Também Gravadora Doce Harmonia Para mim Valdomiro Silva É um dos melhores Cantores evangélicos A sua harmonia No louvor A sua É O seu louvor Escriturístico Baseado muito Nas escrituras Ele canta muito bem Tive já o privilégio De conversar com ele Aqui em Araguatins Na cidade de Araguatins Tocantins Numa convenção Para mim foi uma honra Muito grande Que Deus te abençoe Meu irmão Já está já avançado Em idade Mas Foi um excelente Obreiro na obra do Senhor Como pastor e cantor Aqui nós temos Já os irmãos De saudosa memória É Jair Pires e Osana Né Que na realidade Começaram juntos E não terminaram juntos Né Porque muitos sabem Que Jair Pires Ele construiu outra família Se separando de Osana Né Está aqui Jair e Osana Misericórdia Gravadora Califórnia Aqui temos Celina Bastos Porta Aberta Muito bom também Este LP Gravadora Gradien Temos aqui Novas de Paz O LP Meu Redentor Vive Cecília de Souza Temos também aqui Outro desta cantora Cecília de Souza Novas de Paz O Crente Verdadeiro Aqui temos O LP Da Morte Para a Vida Testemunho Do Ex-Padre Hilário Paz Ladin Gravadora Gravadora Pentecostal Se não me engano Aqui é Gravadora Pentecostal Agora vamos ver Os outros LPs Aqui Temos aqui Temos aqui Temos aqui Da gravadora Júbilo de Sião O LP Ser Paciente Luiz Estevam Não tem capa Ser Paciente Outro LP Tem o 3D Só o Senhor é Deus Pastor Sebastião Alves Aqui temos O LP Também raríssimo De João Quintino Da Silva O LP Lamentação Da gravadora Estrela da Manhã Outro LP Repetido Aqui Já duas vezes Que eu já anunciei Esse É o LP André de Paula Travessia do Mar Vermelho Aqui temos O LP Cime Novo Também já anunciei Sem capa Esse tem a capa Valdomiro Silva Cântico da Liberdade LP Sem nenhum defeito Outro LP Aqui de Cecília de Souza Graças a Deus Gravadoras Novas e Paz Que um LP Bem antigo Da cantora Lilian Regina Deus Cuida de Mim Gravadora Deus é Amor Que outro De Célia da Silva Toca-me Senhor Já até anunciei Já este LP Já também Repetido Que da Cantora Mirim Pingo de Gente Vaninha Esse aqui Se não me engano Eu não sei Que volume é esse É gravadora Bom Pastor Não tenho relado Esse LP Aqui da cantora Iris Tá aí Cantando Amor Cantarei com amor O melhor Já passou Três delas Que eu anunciei E esse aqui É mais um No caso Se você Se você querer ele Irmão William Vai pra três LP Dela Na coletânea dela Aqui temos o pastor O ex-padre Lários Pasladin As experiências De um padre Convertido Gravadora RDE Recanto Dos evangélicos Aqui É só a capa Prova e Vê De Valdomiro Silva E sua filha Evane Mas o que tá aqui Dentro É fonte De água De água Viva Aqui LP Filho de Crente Com a cantora Verinha Gravadora Gravadora GCS E tem um outro Aqui repetido Olha Tenho dois Fora o que eu tenho lá Minha matriz Então vai pra três Aqui ele está Quebrado Esse LP É da cantora Martinha Gravadora GCS Meditação Para o século XX Ele está quebrado Irmão Aqui ele Só toca Do lado A e B Só toca Da segunda faixa Pra frente Porque Olha aí A primeira faixa Do lado A e B Está estragada Mas dá de aproveitar Ainda Deixa eu ver Oito hinos Porque são dez hinos No LP Aqui o cantor Florival de Freitas Pecados Encobertos Esse cantor Que é de Santa Luzia Do Maranhão Não sei se ele ainda mora lá Gosto muito dos hinos dele também São hinos Exortativos Aqui Exortativos Ou melhor O que Florival de Freitas Sai fora dele Outro LP Da gravadora Novas de Paz E para encerrar Esta demonstração De LPs repetidos Marinalva De Jesus O LP Travessa A Macedônia Então meu irmão Aí fica o seu critério Se você tiver interessado Nós podemos conversar Pelo Face E você Como eu pedi Mostre-me A sua coleção Também Através Do que você tem Pode ser de fotos Ou um vídeo Mande no meu Face E Se der certo Vamos fazer negócios Que Deus te abençoe Que Deus nos abençoe E eu vou ficando por aqui Como eu disse Eu vou postar outros vídeos Com outros assuntos diferentes Assuntos bíblicos Dúvidas bíblicas Acontecimentos Que acontecem no dia a dia Da igreja Que muitas vezes irmãos Encaram como se fosse algo normal E não é E por isso sofrem Mas a gente vai falar disso mais na frente Que Deus nos abençoe E se você quiser dar um like No meu vídeo Eu ficarei grato E que você possa compartilhar também Esse vídeo Com outros colecionadores também Amém Que Deus nos abençoe E aí